Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar, para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti. E ai, devias vir, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar, para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, o perfume que roubam de ti. E ai, devias vir, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim. Devias vir, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhavas meus sonhos,